Longe da crise econômica, o mercado de produtos pet está em alta e apresenta perspectiva de mais crescimento. Quem tem um bichinho de estimação sabe e gosta de cuidar como se fosse um filho mesmo. Julie, Neymar, Mel e Koda são a atração deste ateliê. Eles ficam assim, soltos entre as clientes que amam a presença deles. Às vezes eles recolhem para dentro e eu acabo pedindo para trazer, porque eu amo animais. Eu acho muito gostoso esse convívio. Eles não dão trabalho, eles ficam quietinhos, assim, quando não está assim no corpo. O proprietário do local faz questão que eles estejam sempre enfeitados. Vão toda semana no pet shop e são tratados como membros da família. O ambiente que tem um cachorro, certo, é tudo, né? É tudo, para nós é tudo, entendeu? Porque é uma terapia, a gente interage com eles e eles é igual filho, né? Cachorro é igual filho. E são pessoas como o Daniel que se dedicam tanto nos cuidados com os bichinhos de estimação que fazem com que o setor, mesmo com a crise, apresente crescimento nos últimos anos. E não é à toa, o Brasil tem a quarta maior população de animais de estimação do mundo. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Pet, no ano passado o mercado apresentou aumento de quase 5%, com um faturamento de quase 33 bilhões de reais, 2 bilhões a mais do que em 2016. Neste comércio especializado no setor, as vendas tiveram aumento de 30 a 40%, que foi puxado principalmente pelos produtos voltados para os gatos. O cachorro também aumentou bastante a procura de itens, de novidades, mas gato, o nosso público cresceu bastante. E não faltam opções para mimar e cuidar deles, como a cama e a coleira refrescantes para os dias quentes, brinquedos variados e até produtos naturais, sem conservantes. Dentro deste universo, o setor que apresentou o maior crescimento foi o dos pet shops, que hoje oferecem muito mais do que o tradicional banho e tosa. E teve faturamento de mais de 26 milhões de reais no ano passado. Tem para escovação de dente, higiene, as pessoas vão, escovam todos os dias o dente do cachorrinho. Tem para o cachorrinho ansioso, que come muito rápido, comer mais devagar. Então tem os comedouros que são com obstáculos no meio. Então tem umas bolinhas que você recheia com comida para comer mais devagar também. Tem tudo, até protetor solar, gente. Cuidados que a Clarissa não abre mão. É um amor muito lindo, porque eles não pedem nada em troca, né? A gente dá carinho, dá o mínimo e eles retribuem com muito carinho e muito amor. Então é muito gratificante cuidar do bichinho.